E aí galerinha, bom dia, boa tarde, boa noite Como é que vocês estão? Chique, bacanizado aí galera Galera, começando mais um vídeo, domingo, hoje, domingo Estamos aqui trabalhando, peço a vocês que deixem o like aí Se inscrevam, compartilhem pra nós, ajudem o canal, Paulo do Jacaré Galera, o Beto tá ali lixando, o Beto tá tentando tirar aí Os 200 quilos de massa que nós botamos no carro Ei, Beto, beleza aí? Você tá lixando pra tirar os 200 quilos de massa, hein? Vai tirar 200 quilos de massa É massa demais, 200 quilos de massa É massa demais, 200 quilos, tem que lixar bastante É, tá me tirando aqui a... Eu tô botando, não, tô atirando a massa Tá atirando, né? Beleza? Que a galera tava dizendo aí nos comentários, algumas pessoas, né? Tá dizendo que nós tínhamos botado 200 quilos de massa em cima desse carro Não sei o que, não sei o que Quem falou, não sabe nem o que é pintura Eu, que luto com essas coisas aqui há mais de 15 anos Não sei, imagina um cara que talvez não tenha nem caminhão Não sabe nem o que é caminhão, né? Mas, tamo zerando aquele teto ali, ó Tamo zerando o teto, tirando toda a maçaroca velha que tinha Toda a massa velha, tudo que tiver Que não tiver prestando Eu tô mandando passar a lixadeira, ó Pode arrancar, Beto Não tem misericórdia não Pode botar pra atorar Aí ele tá tirando aí a maçaroca Tá tirando tudo O teto Tamo zerando aí o teto Deixando o teto na lata, na chapa Por quê? Porque tinha muita massa Muita massa sem necessidade Sem necessidade Tinha, tinha Agora eu tô mandando tirar Certo? Aí o que que acontece? Vou virar a câmera aqui pra melhorar pra vocês aí Deixa o like aí pra ajudar nós Se inscreve Muito obrigado pra galera que estão se inscrevendo A oficina hoje, ó como é que tá Fechada, tornearia Tornearia É Galera, ontem Eu não fiz vídeo Vou dizer por que que eu não fiz vídeo Nesse começo aqui Porque ontem chegou um serviço Aqui na minha oficina Fazer as bucha As bucha Da coluna de direção Da 11h13, ó cara Aí eu fiz esse serviço ontem Terminei, era quase 6h30 da noite Não deu pra filmar Porque eu tava sozinho Mas perdi um vídeo muito bom aí Pra galera que tem as Mercedes aí 11h13, 13h13 A direção dele tava com muita folga Na coluna de direção Aí é demo grau aqui Ficou Show a direção da Mercedes Topzera Vou virar aí pra vocês Acompanha Aí rapaziada, ó Como eu falei pra vocês, ó Esse preto que vocês estão vendo aí, ó Não é ferrugem não É porque o Beto Lixou ontem Deu na lata Na chapa Aí o que que acontece Choveu Aí enferrujou Mas amanhã ele vai lixar de novo Isso aqui, ó Isso aqui tudo é chapa já, ó Certo? Tudo é chapa Ó Ei Beto, aqui vai ter que lixar mais, viu Beto? O Ted ali ainda vou mandar lixar mais Aqui essa beirada aqui, ó Lixar mais Não tá Não tô gostando Tem que deixar mais Tirar mais Pra poder Deixar o teto zero Ele, o Nós tava pensando Eu e o Beto aqui Que esse teto ia dar muito trabalho Mas parece que vai ser o mais fácil Vai ser o teto Mais fácil, né Beto? É Beto Beto Tá vendo pra eles aqui E parece que o teto vai ser mais fácil do que a lateral, né? Baixo Né? Aí, ó Ó O que? Ah, isso aí é acrílico, tem que trocar Com o vidro Graças a Cezar Tá 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 Certo? Tá assim mesmo Certo? Aí Tá aí, ó Tá lixando Tá tirando toda 200 quilos de massa 200 quilos de massa Tampar isso aqui Tampar isso aqui Que eu já falei Ó Ei, Beto Tem que lixar mais do outro lado lá Viu? Do lado de cá É Entendeu? Ó Lixando os pés de coluna Lixando tudo, ó Lixando tudo Tudo na chapa aí Tudo na chapa Porque se pegar Se pegar Pega muita pouca massinha Só Mesmo pra Corrigir Entendeu? Corrigir Olha O Beto bota Sem miséria e corre, o Beto Lixa mesmo Aí Esse disco ali É o disco de rebaixo, né? De rebaixo Aí eu comprei ali ontem Aquele disco FLEP FLEP Nós vamos passar o FLEP amanhã Tirar o resto de massa Tirar Porque o disco FLEP Ele tira melhor Que esse oito discos aí Certo? Aí a lateral Já tá praticamente pronto Já tá tudo alisado já E onde passou o dia chovendo aqui Aí aproveitamos Demos lixa d'água Nele todinho Já tá todo lixado Certo? Aí agora a gente vai aparelhar Em cima dessa massa preta aí Aparelhar E dar mais uma corrigidazinha Eu já tô começando a A entender É... Aqui aconteceu Um... Um... Como é que eu posso dizer? É mais aqui, Beto É aí Onde tá com a mão Aqui, ó Mais pra cima Mais pra cá Mais pra cá Bem aqui, ó É... Bem aí onde você tá passando a mão Tem que lixar mais Certo Aqui aconteceu, pessoal Aconteceu Um... Como é que eu posso dizer, rapaz? Eu não entendi Eu não entendi O Beto Ele queria Aparelhar Só que como eu não entendo De pintura É... Aí ele decidiu fazer com massa Rápida Só que não tinha necessidade De fazer com massa rápida Podia dar essa massa branca Que vocês estão vendo E aparelhar Certo? Só que Ele me disse Que ele é o profissional Eu não entendo Ele me disse Que assim Já fica melhor Por quê? Você aparelha Aí você tira Toda a imperfeição Que tiver Entendeu? Dá um aparelho Mais grosso Aí vai Corrigindo Deixando bem Que lesão Entendeu? Ó Tá botando É pra atorar Aí no teto Aí Mas eu podia Dar essa massa branca Massa plástica E aparelhar Mas Eu não entendi No dia que ele falou Aí ele fez assim Fez dessa forma aí Tá botando É pra atorar No teto ali O teto O teto O teto Pessoal Tinha É Muita coisa Véia sem futuro Muita massa Véia sem necessidade Negada por aí Top de massa Entendeu? Ó Ó Aqui Ó Aqui Isso aqui tudo é do caminhão Ó Eu vou mostrar pra vocês Tá vendo? Tá vendo? Ó Tá vendo aí? Tudo tirado Tudo tirado Tá demais Ó Demais Ó Demais Ó Mais Ó É Mais Ó Tá vendo? É É muita Massaroca Que foi tirada Nós estamos tirando Massa dele Nós estamos botando Não Pra quem falou Falar tá bem Falar tá bem De eu tirar esse Muc de cima desse carro Cara Eu não vou tirar Um equipamento Desse De cima Num caminhão Desse Tá vendo? Da carreta Ele já saiu Da carreta Eu não quero mais Esse carro Na carreta Esse carro Agora ele tem Esse equipamento Ele tem esse equipamento Um equipamento Desse É velho É velho Mas não deixa de ser Um equipamento Isso aqui ganha dinheiro Certo? Isso aqui Se eu Com o muczinho desse O cara chegar pra mim Aqui Ele aqui mesmo Na frente da oficina Aqui Na frente da oficina O cara chegar aqui Paulo Rapaz Eu tenho uma peça ali Pra ir buscar Ou eu tenho um torno mecânico Pra ir buscar Ou eu tenho Qualquer coisa Pra ir buscar Eu tenho equipamento Pra pegar Pra levantar E botar em cima Qualquer saídinha Aqui na minha região Qualquer saídinha Saída De muc Muc Sério que aqui É um equipamento Que eu tenho que fazer Um preço melhor Porque é um equipamento Velho Antigo Isso aí eu sei Mas Aqui Eu posso cobrar A saída Três r$300 Entendendo? E não é distância longa Não pessoal É distância perto É coisa de um quilômetro Entendendo? Coisinha pertinho R$300 Qualquer saídinha Aí pra que eu vou tirar Um equipamento desse Em cima de um carro desse? Sei não Viu Mas a ilusão do pessoal É carreta Botar na carretinha Dois eixos Aquele negócio O meu canal É vida real Pessoal É vida real Eu mostro Eu mostro a vida real De um cara Que tem um caminhão E vivo lutando Muita gente Num batalha aí Pra Pra Muita gente Queria ter um muc Desse Muita gente Queria ter Só que muc É caro Muc É caro Pra você comprar Dependendo do muc Você paga R$150 mil Num muc Hoje Dependendo do muc Certo? Dependendo do muc Esses muc Como é mais velho Você compra Até por R$10 mil Você compra Um reformadinho Funcionando E tal Você compra Por R$10 mil Compre Mas é difícil Achar Um Bom Entendeu? Difícil Você acha Mais Coisa pra fazer Como eu comprei Esse Como eu comprei E ajeitei Entendeu? Agora que eu ajeitei Falta só Trocar uns Repara e pintar Eu vou tirar o muc De cima Não tem graça Não tem graça Aí Meus planos aqui Ou é botar na carreta Ou é alongar o chassi dele Botar uma carroceria Uma prancha Tirar essa quinta roda de cima Meus planos é esse Galera Meus planos é esse Vamos ver O que Deus tem pra nós Porque tudo que eu vou fazer Nesse carro No dozão Ou na minha vida Tudo é pedir Na permissão de Deus É com oração Muito trabalho E O pau vai quebrando Olha o cabal da cargueira Aí passando Agora eu vejo no Youtube Olha o Beto aí O Beto tá botando É pra derreter Tira os 200 quilos de massa Tira os 200 quilos de massa Mas tem muitos comentários Mas tem muitos comentários Assim que é Sem base Sabe Sem Sei lá Sei lá Eu não entendo não Outra coisa rapaziada A galera perguntou Onde é que é a minha oficina Onde é Minha oficina Minha oficina pessoal É no quarto anel viário Quarto anel viário Pra cá É BR-116 Direto aqui BR-116 Pra cá Pro outro lado Sobral Tianguá Pra cá Certo Pecém Certo Muita gente me pediu Pra me dizer o quilômetro Só que eu não sei o quilômetro Não tem placa Mas É próximo Ao viaduto Da Osório de Paiva A minha oficina E aonde O meu amigo Jacaré Tá Estamos fazendo aqui Na beira da pista Beira da pista Quem quiser passar aqui Fora aqui de Fortaleza Quiser conhecer nós Quiser ver o Jacaré Ao vivo Aí Pode encostar Que nós estamos por cá Agora se chover Enferruja né Se chover Vai enferrujar Mas Amanhã nós lixamos de novo Beleza Jóia galera Ela tá meio perdendo Nós pintar Eu acho que terça-feira Nós não pintamos não Terça-feira não pinta Essa semana que vai vir Nós pintamos Mas Eu não sei o dia Só quem sabe O dia é Deus Aquele ali é o buraquinho Do retrovisor Ah Falando em retrovisor Eu vi galera O retrovisor É da 710 mesmo Retrovisor que eu vou botar Tanto eu vi Da 608 Como eu vi Da 710 É da 710 Só que Eu só vou botar O retrovisor Quando eu comprar O retrovisor Porque tem que fazer A base Aí Eu tenho que ter o retrovisor Na mão Para me saber O tamanho da arte Que eu vou botar ali Soldado ali Paulo Mas tu vai soldar Depois de pintar É Porque eu não tenho O retrovisor A gente lixa ali Um pouquinho Solda E retoca Copiou Olha o Beto Não tem miséria Que corria não O Beto já é para cima mesmo Bota até para derreter Eu vou falar com o Beto Para nós pintar esse muco Ah é o caindo Olha Ei Beto Quando é que tu quer Para pintar esse muco Terminar um Faz outro Vamos pintar logo o muco Logo Tá bem Vou pôr uma tinta ali Lavar ele E pintar logo É Vamos botar ele Para derreter Pintar logo o muco Para nós ver O que nós vamos fazer Amanhã Amanhã Eu vou ter que comprar Umas coisas para ele O material está faltando aí Tem que comprar Acho que mais aparelho Que não tem aparelho Só tem acho que Dois litros Tem dois litros lá dentro Ou é um litro Não me lembro Tem que olhar lá dentro Em qualquer coisa A gente tem que Perguntar ele Quanto litro vai pegar Para a gente Poder aparelhar Vamos aparelhar ele todinho Todinho Porque aí não raliza E sal Tinta Beleza Beleza rapaziada Agradeço Que Deus abençoe Se quiser deixar o like Se inscrever A rocha E nós temos aqui Eu e o Beto Aqui domingão Botando pressão No jacaré Para nós terminar Um abraço aí galera Tudo de bom Que Deus venha abençoar A vida de vocês E vamos para frente Tamo junto Tchau